Agora nós vamos fazer os lançamentos dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é um ótimo investimento. Por quê? Primeiro, porque mês a mês ele vai estar pagando ali os dividendos. E o melhor, porque os dividendos são isentos de imposto de renda. Se você é um buy-in holder, ou seja, você compra e segura, você não vai se preocupar em estar pagando o imposto de renda, porque todos os dividendos que você recebe mês a mês já são isentos. Você só paga IR se você vender o seu fundo e está ali obtendo algum lucro através dessa venda. Aí sim você precisa pagar o IR. De outra forma, você só precisa declarar sem ter que estar pagando IR. Beleza? Então vamos à prática. Para declarar o seu fundo de forma correta, você vai precisar aí do informe de rendimentos. Só que se você não sabe onde conseguir o informe, eu vou te mostrar um passo a passo que eu utilizo e que é bem interessante. Primeiro, eu vou na minha corretora e vou pegar um relatório, que normalmente todas as corretoras vão deixar disponível lá, para você ver suas posições, inclusive as posições que você tem dos fundos também. Olha só, esse aqui é o relatório auxiliar da XP. E aqui eu percebo que eu tenho esse fundo, FII Vince. Olha só, ele me pagou esses rendimentos aqui. Se eu abaixar mais, olha só, tem outro aqui, é o XP Log. Se eu abaixar, tem esse aqui também, olha só, o XP Mall. Então, todos eles aqui são fundos. Então a XP já está me informando que eu estive recebendo esses rendimentos aqui desses fundos. Então, como eu faço para saber agora onde procurar o meu informe de rendimentos? Primeiro, eu tenho que saber qual fundo, por exemplo. Eu vou querer saber onde que eu consigo o meu informe desse fundo aqui, XP Malls. Eu vou copiar aqui, para facilitar, e vou entrar no site da B3. Aqui no site da B3, você vai vir em produtos e serviços, renda variável. Aqui você vem, olha, fundos de investimentos, e clica em saiba mais. Aqui tem os fundos de investimento imobiliário. Vamos abaixar. Aqui do lado tem, olha, FIs listados. Você vai clicar em FIs listados. E aqui vai aparecer esse local aqui para você pesquisar. Nós vamos clicar aqui e vamos colar aquela pesquisa que a gente quer fazer. Que no caso é do XP Malls. Se eu clicar em buscar, vai aparecer aqui, olha. Esse aqui é o fundo, está vendo? XP Malls. Eu vou clicar em cima dele. E aqui vai me falar tudo. Aqui é os contatos, o telefone para me ligar, quem é o responsável. É o e-mail, se você não tiver como ligar. Aqui é o site, no caso, é o BTG Pactual. Aqui vem até a cotação do fundo, entendeu? Vem várias coisas interessantes. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que entrar em contato com eles e pedir aqui o seu informe de rendimentos. Isso se já não chegou aí nos correios, né? Da sua casa aí, da sua região aí. E te entregaram. Pronto. Já sei onde que eu vou conseguir o meu informe. Agora você vai simplesmente lá e conseguir o informe. Agora, mais uma dica. Se a sua corretora não disponibilizou aquele relatório auxiliar para você saber quais são os fundos que você tem. Outra dica é você procurar o relatório ANA, lá no SEI. Eu vou abrir o meu relatório aqui e mostrar para vocês. Olha aqui. No relatório ANA aqui, vai aparecer a minha posição. Olha só. Esse aqui é o código do fundo lá, XPML de mol, né? E aqui é a quantidade que eu, no caso aqui, comprei no ano de 2020, no caso aqui. Aí, esse aqui também, XPLG. E tem esse outro aqui, ó. Que é o Vice. Então, é dessa forma que você descobre quais são os fundos que você tem. E também, aqui é bom porque vai ter a quantidade de cotas que você comprou. Se você não receber essa informação no seu informe, você já sabe onde procurar. E se você ainda não sabe onde pegar esse relatório ANA, eu já ensinei em um outro vídeo que está aí junto. Dessa playlist aí do Imposto de Renda 2020 e 2020 e 2019 também. No caso de 2019, eu fiz também e ensinei como se pega esse informe ANA, que é muito importante. Então, se você não sabe como pegar, então você pode assistir as aulas aí ou pedir nos comentários que a gente manda o link. Beleza? Então, vamos iniciar agora a declaração propriamente dita. Olha só. Eu peguei esse informe de rendimentos aqui. Como ele veio pelos correios, eu tirei uma foto dele e coloquei aqui para vocês verem. Primeiro, vem aqui, ó. Rendimentos isentos e não tributáveis. Então, lucros e dividendos é zerado. E esse valor aqui que nós recebemos vai estar na aba Outros, Especificar. Então, esse valor de R$ 34,48. Aqui em rendimento sujeito a tributação, está zerado. Então, a gente não declara nada. No detalhamento aqui, olha só. Eu tenho a quantidade de ativos aqui no ano de 2019, que está em 11. E a quantidade de ativos no ano 2020, que está em 111. Então, está correto, né? Eu tinha 11, com mais 100 que eu comprei no ano 2020, foi para 111. Então, esse valor aqui, no caso, transformar ele em números, né? Nós vamos estar inserindo lá agora na declaração de imposto de renda. Aqui, nós vamos na ficha Bens e Dívidas. E aqui, nós vamos pesquisar pelo nosso fundo. Eu vou dar um CTRL F e vou colocar ali, por exemplo, XPML. Olha só, já achei aqui. Vou clicar em cima dele. Vou fechar aqui. E olha só. Se você perceber, já vem todos os dados aqui. Ah, eu não tinha esse fundo. Como faço? Eu vou clicar no mais lá, naquele maisinho lá. E vai aparecer essa tela aqui em branco. Aqui você vai colocar 73 Fundo de Investimento Imobiliário. Se é do titular ou dependente. A localização, Brasil. Aqui é o CMPJ que vem lá no informe. E, no caso, no meu informe lá, veio esse CMPJ aqui, que é do BTG Pactual. Aqui foi o valor que estava em 31 de 12 de 2019. Esse aqui seria o valor daquelas cotas lá. Eu vou abaixar aqui para a gente entender melhor. Olha só. Aqui eu coloquei na discriminação aqui, as 18 cotas XPMOL, comprado nessa data aqui, 16 de 12 de 2019, a 110 reais. Na verdade, não foi 18 cotas, não. Foram 11 cotas. Isso aqui foi até um número errado. Eu deveria ser 11. Eu devo que copiei e colei de algum outro local e venha aqui. Então, 11 cotas. Comprado esse valor. No caso, foram 11 cotas no total de... Esse valor aqui. Agora, eu coloquei na frente o CMPJ da fonte pagadora. Que, no caso, é esse CMPJ aqui. O nome é BTG Pactual Serviços Financeiros. E o CMPJ do fundo eu coloquei aqui também. Como eu vou proceder agora nesse caso? Então, eu tenho que saber que nesse mês, nesse mês, não. Nesse ano de 2020, eu comprei, no caso, 100. Onde que eu vejo isso aí? No meu relatório e também na nota de corretagem. Olha só. Aqui no meu relatório ANA, lá do SEI, eu percebo que essa compra de 100 ações, melhor, 100 fundos, né? Essa ação aqui, essa ação, não. Esse fundo aqui, foram comprados 100 cotas na data de 18 do 12. Então, eu vou lá na corretora e vou pegar todas as minhas notas de corretagem de 18 do 12. E aí, eu vou olhar detalhadamente quanto eu paguei. Porém, aqui, já tem o valor. Olha só. Eu paguei aqui, 114,43. Então, eu já consigo, mesmo sem a nota de corretagem, eu consigo saber o valor aqui, pra mim calcular lá. Mas o melhor é a gente pegar a nota de corretagem também. Olha só. Eu peguei a nota de corretagem aqui, e realmente, eu comprei as 100, ó, tá vendo? Uma de 57, 2, 7. Por 114,43. Então, eu vou pegar esse valor de 114,43 e vou multiplicar ele pela quantidade de ações, que, no caso, foram as 100 ações. Aqui, eu coloquei 114,43 vezes 100. Vai dar um total de 11.443. Eu vou copiar esse valor aqui. Interessante que você pode falar, mas você não vai calcular emolumentos, isso, algum tipo de despesa que teve? Na verdade, olha só. Eu não vou calcular porque o valor pra fundos imobiliários é bem baixinho mesmo. Quando cobra alguma coisa, dependendo da corretora, ele nem cobra. Então, pra fazer um cálculo, calcular tanto detalhe por causa de centavos, então, vou deixar o valor redondo aqui mesmo. Então, só o valor de compra. Então, prontinho. Já sei o valor aqui. Agora, vamos voltar na decoração. Aqui na declaração, eu gosto de fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, adicionar aqui, e mostro pra vocês, pra gente ganhar tempo. Olha só. Eu coloquei aqui já, então, XPML11, 111 cotas. Aqui, ó, foi comprado dia 16 de 8 de 2019 a 110,14 por cota. Comprado 11 cotas. No total, foi gasto esse valor. E dia 18 de 12 de 2020 a 114,43 foi comprado 100 cotas. Gastando o total desse valor aqui. Agora, como que a gente vai fazer? No ano anterior, a gente tinha esse valor aqui. Porém, era referente a apenas 11 cotas. Esse ano agora, o valor aumentou. Por quê? Porque é referente agora a 111 cotas. Como que a gente vai fazer pra gente calcular? É muito simples. Você vai pegar esse valor que você gastou aqui. E você vai... Tem duas formas de fazer. Você vai pegar esse valor aqui e somar com esse valor. E dividir pela quantidade de cotas. Ou então, você vai calcular a média da primeira cota e a média da segunda cota. E vai somar as duas médias e multiplicar pela quantidade. Como seria isso? Vou fazer primeiro da forma mais difícil. Mostrar pra vocês. Aqui. A primeira compra, então, foi a 110 por cota. Então, uma cota estava valendo 110. Se eu pegar esses 110... Vamos colocar na calculadora aqui. 110 vezes 11 cotas que foi comprado. Então, vai ter esse valor aqui. Se eu dividir esse valor pelas cotas... Olha só. Vai dar os 110 e 14. Então, esse valor aqui vai dar esse total aqui. De 1.211,54. Que é esse aqui. Vou até colocar ele aqui. Então, esse valor vai ser mais... Qual o valor? Mais esse outro valor aqui. Olha aqui. Aqui, olha. Vamos copiar ele. Vamos colar ele aqui. Aqui. Vai dar um total de... É... 12.654. Se eu dividir esse valor total aí... Pela quantidade de cotas, que é... 100 com 11, 111. Vai dar um total de... 114. A média da cota, né? 114,114 fechado. Então, agora... O valor médio de cada cota minha é esse valor. 114 reais. Agora, se eu pegar esse valor médio da cota... E multiplicar pela quantidade de cota que eu tenho, que é 111... Vai dar aquele mesmo valor ali em cima. Entendeu? Que é o valor total que eu gastei. Eu vou copiar esse valor... E vou colar aqui. Então... 2019 eu tinha 1.211 reais. E agora, em 2012... Eu tenho... Esse valor de 12 mil. Então... Perceba como é... Não dizer fácil, né? Mas como é lógico, né? Esse cálculo. Vamos clicar agora em... Salvar. E prontinho. Aqui... Tá salvo agora. Mas... Ainda existe aquele valor de... 34,98... Que eu preciso lançar. Onde eu vou lançar ele? Agora sim. Eu vou vir em rendimentos. Aqui em rendimentos. Você clica no mais. Você vai clicar aqui, ó. Isentos e não tributáveis. E aqui... Você vai seguir como o informe está pedindo. No caso do informe lá... Ele está pedindo aqui que a gente utilize... Olha só. Outros. Temos aqui, ó. Lucros e dividendos recebidos. Mas esse aqui a gente usa normalmente para ações. E aqui ele pede para colocar outros. Então vamos colocar outros. Aqui o CNPJ da fonte pagadora. Vamos colocar. Colocado. Ele já pegou aqui, ó. O nome da fonte pagadora. Ele pediu aqui, ó. Descrição. Para você descrever. No caso que você está recebendo. E aqui no valor. Você vai colocar aquele valor lá. Pronto. Coloquei a descrição aqui. Rendimentos FIXPMOLS. Que é o nome do fundo. E aqui eu vou colocar o valor. O valor foi de exatamente 34,48. Agora sim eu vou estar clicando em salvar. E pronto. Está declarado aqui o rendimento. E é isso aí. E aí E aí